Bom dia, oitavo ano. Vamos começar o capítulo 20, tá? Infelizmente, é uma decoreba, eu não gosto muito disso, tá? Você vai ter que decorar um padrão, os outros você tem um raciocínio, aqui realmente é simplesmente decorebaço. Então vamos lá, olha só. Soma de dois cubos. Então eu tenho aqui, por exemplo, A ao cubo mais B ao cubo. Soma de cubos. Qual que você vai fazer? Como eu fatoro isso? Vou pegar, tentar o cubo, vou pegar a base, A mais B, que multiplica o valor de A ao quadrado, menos A vezes B, mais B ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Vamos aplicar isso agora? Ali. Vamos lá? Olha só. Sandro, mais o 216. Se você decompor ele com 216, ele é assim, ó. 6 ao cubo. Pode decompor em fator primo. O 216 é 6 ao cubo. Ó. Então eu tenho uma soma de cubos agora. Agora, se eu tenho uma soma de cubos, eu posso escrever isso aqui assim, ó. Quem faz o papel desse A aqui, ó? A. Vou tomar A mais 6. Aí depois eu vou ter A ao quadrado menos A vezes B. Foi isso, ó. A vezes B, então. A vezes 6, mais B ao quadrado. Que é o B? 6. 6 ao quadrado. Tá? Então isso aqui ficou. Vou até mudar de cubo para não confundir o cubo de baixo. Eu fiquei com A mais 6. que multiplica. A elevado ao quadrado é A ao quadrado mínimo. Menos A vezes 6. Menos 6A. Mais 6 ao quadrado é 36. Fechou. Tá aí, ó. Você vai usar essa receita sempre. Hum! Caraca, Sandro. Mas ali tá um pouco diferente. Vou fazer exemplos diferentes. Então, o 8. O 8, né? 2 ao cubo. 8, né? O 8 eu não posso escrever assim? É 2 ao cubo? Sim. Então, a gente pode escrever assim logo de uma vez. 2x elevado ao cubo. Porque 2 elevado ao cubo, 8. x elevado ao cubo, x ao cubo. Mais 1. E esse 1, né? 1 ao cubo não dá o próprio 1? Esse 1 pode ser escrito assim, ó. Sem nenhum termo. Sem nenhum problema, tá? Coloco o 3 ali de cima ou não coloco. Beleza? Então, quem faz o papel do A, ó. 2x mais 1. Então, ó. Quando tá elevado ao cubo, você vai pegar sempre só as bases agora. Então, você vai pegar 2x elevado ao cubo, menos 2x vezes 1, mais 1 elevado ao cubo. Beleza? 2x mais 1. E multiplica. 2x elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo, 4. x elevado ao cubo, x ao cubo. 2x vezes 1. 2x mais 1 elevado ao cubo, 1. Então, tá aí a fatoração. Tá? Beleza? Mais um exemplo ali. Eu coloquei só exemplo um pouco diferente aí, pra você não ficar na mesmice. Então, o que que é? 8. 8 nós não vimos que é 2 ao cubo? Ah, Sandro. Então, já sei como eu vou escrever. Vou escrever assim, ó. x sobre 2. Tudo isso elevado ao cubo, ó. Porque x elevado ao cubo, x ao cubo. 2 elevado ao cubo, 8. Legal. Mais o 27, ele é 3 ao cubo. Se você decompõe o fator primo, vai ficar 3 ao cubo. Beleza? Tranquilo? Agora eu vou aplicar a fatoração. Né? Ó, se você olhar, ó. Tá ao cubo. Tá. Ambos não estão ao cubo? Sim. Agora você vai pegar só as bases, ó. x sobre 2 mais 3, que multiplica x sobre 2 ao quadrado, menos x sobre 2 vezes 3, mais 3 ao quadrado. Beleza? Então, fiquei com x sobre 2, mais 3, que multiplica x elevado ao quadrado, x ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4, menos 3x, dividido por 2. Então, 3x sobre 2, mais 3 ao quadrado, 9. Então, tá aí que fechou a fatoração, que lindo, ó. Beleza? Tranquilo? Agora vamos para a diferença, que é idêntico, só é mudar o sinal, ó. Aqui vai ser menos e aqui vai ser mais, tá? Cuidado para não confundir os dois. Olha, toda vez que você for fazer exercício, consulta o seu caderno. Então, aqui, ó. A ao quadrado, menos B ao cubo, ó. Então, vou ficar com A menos B. Aí vai pegar A ao quadrado, menos AB, mais B ao quadrado. Tranquilão? Beleza? Então, vamos aplicar isso aí. Então, ó, aqui eu tenho, ó. Sandro, aqui eu tenho uma diferença de cubos? Tem sim, cara, ó. O que é o 8? O 8 é 2 ao cubo, ó. Agora sim eu tenho uma diferença de cubos. Ah, se eu tenho uma diferença de cubos, eu vou escrever. x menos 2, vai ficar x elevado ao quadrado, menos. Menos não, mais, ó. Aqui é mais, Sandro, um socão. Aqui é mais, seu animal. Obrigado. Mais. A vezes o B, ó. Mais o B ao quadrado. Então, isso ficou assim, ó. Fiquei com x menos 2. Multiplica x ao quadrado. x vezes 2. Então, aqui, ó. Mais 2x, mais 2 elevado ao quadrado, 4. Beleza? Padrão? Tranquilo? Então, fechou. Aqui, ó. Ó. Isso. Sandro, tem uma diferença de cubos ali? Tem. Tenho sim. Ué, mas não está aparecendo, não. Eu sei que tem x ao cubo. Mas o 1.000 é 10 ao cubo. Então, o 1.000 é 10 à terceira. Ó. Diferença de cubos. Agora, perfeito. Padrão. Vamos lá, ó. Vou pegar x menos 10. Multiplica x ao quadrado, mais x vezes 10. Mais 10 elevado ao quadrado. Tranquilo? Então, agora, fechou, ó. Fiquei com x menos 10. que multiplica, ó. X elevado ao quadrado, x ao quadrado. Mais x vezes 10 vai dar 10x. 10x. Mais 10 ao quadrado, 100. Perfeito. Tranquilo? Então, voltando só mais uma para fechar. Né? Sandro, aqui uma diferença de cubos é sim, meu querido. Aqui, ó. O que é 27? 3 ao cubo. Fizemos aqui, ó. Tá vendo? Ó. 3 ao cubo. Ó. E aqui a diferença, Sandro. Obrigado. Diferença de cubos. O que eu vou fazer? x menos 3. Multiplica. x ao quadrado. Vou ter que ver. Vou nem pegar. x ao quadrado, mais x vezes 3, mais 3 ao quadrado. Fechou. Padrão, ó. x menos 3. Multiplica. x elevado ao quadrado, x ao quadrado. 3 vezes x, 3x. E 3 ao quadrado, 9. Então, fechou. Beleza? Sem trauma, qualquer coisa você grita aí, chama, pede socorro, socorro, eu apareço. Beleza? Então, o que acontece? É... Esse capítulo é só isso. Tenta fazer os conceituais. Deixa eu ver como é que tá. Tem muita coisa. Deixa eu ver. Você não quer a coxina. Deixa eu ver. os conceituais. Legal. Belezinha. Né? Tranquilo. Tá tão extenso não, porque... ele... no item 1, ele trabalhou só com esse tipo. Não trabalhou a diferença. Né? E... dois, três, quatro estranhos legais aqui que a gente vai fazer aí. Tá? Beleza? Vamos lá, então. Então, é... Nossa aula é pequenininha hoje, né? Então, um bom final de dia pra vocês. Boa aula pra vocês. Você vai ter mais aula durante o dia aí. E um ótimo final de semana. Fique com Deus e até segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.